Hoje a missão que eu dei para mim mesma é fazer uma pequena modificação aqui na sala Vou mudar o rack, o meu puff, revelar o sofá das casas Bahia Mas antes de tudo isso, não se esqueça de se inscrever no canal para nos acompanhar Agora cola comigo e vamos lá? Se inscrever no canal 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 Agora uma pausa porque chegou o tapete novo Agora está assim Coloquei também papel adesivo verde menta nessa mesinha para combinar com o rack Olha aí gente, no sofá das casas Bahia, o que vocês acharam? E o puff, que eu dei uma mudada nele também, para ficar mais bonitinho, porque ele estava muito velhinho E os puxado por meia e eu ganhou mais do Rocky e só, hoje eu sei se inscrever no canal, hoje eu vou fazer uma mudança para trás, mas o que eu não sei se inscrever no canal Gente, por hoje é isso Obrigada por ficar comigo até agora Beijo no coração Nos vemos no próximo vídeo